Fala galera sapiente, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como se cria degradê não destrutivo dentro do Illustrator. Vamos nessa? Bom pessoal, primeiro eu queria falar que essa dica quem descobriu foi o Leonardo Bergamini. Ele é um ilustrador que trabalha comigo, ele é um excelente ilustrador, tá? Se você não conhece o trabalho dele, siga ele aí nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo. Essa dica com certeza vai te ajudar muito, então dá um curtir lá na página dele, beleza? Aqui no computador basta você selecionar o texto, vir no painel aparência. Se esse painel não estiver aparecendo para você, você vai vir em Window, Appearance, tá? Aparência aqui. Selecionando o texto e vindo nesse painel de aparência, você vai adicionar um novo preenchimento, novo fio com esse botão aqui. Você adicionou um novo preenchimento, você vem aqui e seleciona o gradiente. E pronto, o gradiente está no seu texto de uma maneira não destrutiva. Você pode editar o seu texto normalmente, ok? Então eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, dá um like aí, se inscreva no canal. Eu quero falar também que eu criei um grupo de estudo no WhatsApp. Se você tem interesse em aprender coisas de design, aprender a divulgar seu trabalho, compartilhar os seus trabalhos, entra lá no grupo do Facebook que vai estar na descrição desse vídeo, tá? Curta a nossa página no Facebook e no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Valeu!